Bandidos cruéis e prontos para matar. Eu lembro de eu acordar no gol, todo entubado, nariz quebrado, língua, deu cerca de 40 pontos na minha língua. Fiz duas cirurgias no nariz, pulmão, estourou meu pulmão, tive que drenar o pulmão. Traumatiza escaneando grave, fiquei cinco dias em coma, aí acordei no gol nessa situação. O crime contra o motorista de aplicativo causou espanto até na polícia. Um ou outro caso que descamba por essa violência, então a gente verifica que realmente tem casos, tem outras situações que a gente já vivenciou até dentro dessa delegacia, que realmente houve agressões, houve pessoas que utilizaram faca para agredir a vítima, mas infelizmente está em menor número das ocorrências e quando ocorre a gente empreende todas as diligências necessárias para o quanto antes já elucidar o crime. Foram nove meses de investigação até que a polícia conseguiu finalizar o inquérito policial. Era madrugada do dia 17 de fevereiro desse ano de 2024, quando três adolescentes pedem então uma corrida através de um aplicativo. Eles entram ali no carro, começam a conversar com o motorista, como quem não quer nada, e em um determinado momento eles decidem pedir ali para que o motorista faça uma rota alternativa. O motorista diz, eu não posso fazer essa rota alternativa porque eu preciso seguir exatamente o que está aqui no aplicativo. Mas eles acabam convencendo esse motorista, naquela conversa mole ali dos três, a fazer uma rota diferente daquela indicada pelo aplicativo. E eles vêm para essa rua, nesse ponto onde nós estamos, no residencial das Garças, em Goiânia, na divisa com a cidade de Trindade. Nesse ponto aqui, o motorista, ele é surpreendido pelo adolescente que está ali atrás do banco do motorista. Esse adolescente tira a camisa e enforca então o motorista. Ele consegue sair, morde a mão desse adolescente. É nesse momento que os outros dois começam a dar vários socos no rosto do homem. Como se não bastasse, o adolescente com a mão ali doendo, ele sai do carro, chega a caminhar, vem e pega uma pedra aqui nesse lote. Ele volta para dentro do veículo e ali ele dá vários golpes no rosto e também no tórax da vítima. Percebendo que o homem estava sem reação, já estava desacordado, Os três tiram o homem de dentro do carro e colocam aqui, abandonam esse motorista nesse local onde nós estamos. Cerca de duas horas depois, um dos vizinhos aqui sai, vê o homem desacordado e chama ao resgate. Ele é levado para o hospital em estado grave. Os três adolescentes fogem levando os cartões bancários da vítima, o celular dela e também o veículo. Detalhe, foram dois celulares furtados. O telefone usado ali para fazer as corridas foi descartado, foi jogado num bueiro. Para a polícia, os três adolescentes disseram que estava com medo daquele telefone ter um rastreador e os três pudessem ser encontrados. Foi muito cruel, eles bateram bastante, o ato de barbaridade ali mesmo, que eles chamaram a corrida e eles anunciaram esse roubo. E os atos de agressão, pelo que a gente verificou da vítima, essa vítima machucou bastante, foi bastante lesionada na região da cabeça, região letal ali, região torácica, inclusive ela permaneceu entubada por quase um mês, né? Então as agressões foram bem acentuadas. Então isso foi bastante violento. Depois da prisão dos dois maiores, que estavam inclusive usando os cartões bancários da vítima para fazer várias compras aqui em Goiânia e também na região metropolitana, a polícia descobriu que, na verdade, esses dois, eles não tinham participado do crime. Os dois, eles só foram então responsáveis por receptação e a corrupção dos menores. Eles, então, teriam pegado esses cartões bancários para poder fazer essas compras. A polícia começa a investigar até que chega nos três adolescentes. Os três foram identificados. Dois foram detidos, apreendidos, no dia 17 de setembro. Mas um continuou foragido. E ontem, terça-feira, a polícia conseguiu localizar esse adolescente, finalizando totalmente o caso. Os maiores vão responder pela receptação, né? Além da corrupção de menores, né? Por ter praticado esse crime juntamente com menores de idade. E os menores, eles sofrerão medidas sócio-educativas em razão do ato infracional análogo ao crime de tentativa de latrocínio. Chamamos o motorista de aplicativo para entender como esses profissionais estão expostos ao perigo. Sem mostrar o rosto, ele contou que já sofreu uma tentativa de assalto. E para evitar os riscos, ele só trabalha até meia-noite. O rodo final de semana, o rodo final de semana das sete à meia-noite. Passou da meia-noite, eu já acho muito perigoso. Para mim, eu acho muito perigoso. Já tentou assaltar uma vez, mas, graças a Deus, eu estava perto de um mercado. Um mercadinho pequenininho, tinha um pessoal lá. E eu parei lá. Aí o cara disfarçou, desceu, falou que era lá mesmo, que ia descer e foi embora. Aí, graças a Deus, não conseguiu me assaltar. Mas, passei um apuro danado. Segundo o motorista, existem grupos em aplicativos de conversa com outros motoristas. Tem grupo de WhatsApp, mas, mesmo assim, não é o suficiente para ficar seguro. O delegado alerta sobre os cuidados para quem trabalha como motorista de aplicativo. Fazer o trajeto, tudo que está delineado ali dentro das especificidades, da legislação deles lá, ele tem que tomar muito cuidado quando foi acionado uma corrida para locais que chamar a atenção. A vítima do assalto já recebeu alta do hospital, mas ainda segue se recuperando do trauma.